Olá pessoal, estamos começando a nossa websérie Histórias de Sucesso com Logistas Trade e também Sellers da Magalu. E hoje o nosso convidado é o Carlos. O Carlos é da Vivarte em Chovais. Tudo bom, Carlos? Como vai? Tudo bom e você? Como está? Bem graças a Deus. Maravilha, Carlos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alvino Amaro, sou gerente de sucesso do cliente aqui na Trade. Já trabalho com e-commerce há mais de oito anos e já estou na área vendo projetos de e-commerce nascendo o tempo todo. Lojas entrando, lojas com projeto em andamento, lojas vendendo e isso é muito legal. E hoje nós temos aqui o nosso convidado, Carlos, que ele é da Vivarte em Chovais. Carlos, pode se apresentar? Fala um pouquinho de você. Olá, prazer. Então, eu sou o Carlos Bernardo, sou o dono da Vivarte em Chovais. A gente tem uma história com a TREI antiga, né? Vou fazer uma rápida introdução. Antiga, eu creio que dez anos. Foi um desafio no começo. Trabalhar com e-commerce na época já não era fácil, né? Mas a gente sempre acreditou, né? Buscamos a TREI. Na época a gente já sabia que a TREI era uma parceira muito boa de mercado. Estava treinada a LocalWeb, inclusive na época. Buscamos, desenvolvemos aí nosso site com vocês, que já tem dez anos. O começo foi complicado, né? Assim, mais por conta do mercado. O mercado era muito complicado. E com o tempo, a gente tem vivido aí nos últimos anos uma evolução muito grande do e-commerce. Em especial, nos últimos dois anos, né? Que aí a gente já pega um período de pandemia. Com certeza, a gente cresceu mais de 500%. A Vivarte é a maior empresa do grupo. Cama, mês e banho, nosso forte, né? No geral. Fabricamos também alguns produtos. Hoje, atuamos também com parceria com a Magazine Luiza, parceira forte nossa, mais de três anos, que também está aí atrelada a TREI. A gente tem a parceria com vocês, com o IRP, que ajuda muito a gente na parte de sistema em geral. E a Magalu também veio para agregar muito com o grupo de empresa, com a Vivarte. Com a Magalu, a gente chega a mandar mais de 300 pedidos por dia. Estamos... Muito bom. Estamos num caminho muito bom. Então, vocês são um grupo, né? A Vivarte é só uma das empresas. Quantas empresas são hoje, Carlos? São três empresas. A Vivarte é a maior, a mais antiga. A gente tem a Econome, que é uma empresa do grupo, e a Bernalag. Todas as três estão com lojas na TREI. Ambas também com parceria com a Magazine Luiza, usando o IRP de vocês. Antes do e-commerce, vocês eram do mundo físico? Ou vocês sempre foram online? Como foi essa história de vocês, do grupo? A Vivarte, ela não existia há 10 anos atrás. Nós iniciamos esse projeto... Eu creio que foi em 2009, iniciamos. Todo o planejamento. Por volta de 2010, nós iniciamos aí a... Todo o projeto, né? A gente não tinha nada elaborado antes. Do zero, acreditamos no e-commerce. Para mim, na minha cabeça, eu sempre soube que tecnologia seria algo do futuro. Eu estava correndo por fora, já com o projeto de andamento, mas eu sabia que era uma loucura que daria certo. Eu acreditei. Então, foi do zero aí que a gente iniciou, como começa qualquer empresa. E fomos aí subindo escadas a cada ano, subindo degrau. E assim, uma decisão que vocês tomaram, que você tomou, que é uma decisão muito difícil, né, Carlos? Saí do... Você era um profissional, CLT, estava empregado. E aí você tomou a decisão de deixar isso de lado e empreender, né? Qual foi o... Se é que você pode listar um, mas qual foi o principal ou os principais motivos que levaram você a empreender? A montar o seu negócio próprio? E como foi essa decisão, assim? Ah, eu sou formado em administração de empresas, com ênfase em marketing e finanças. Então, eu já tinha ideia de ter algo para mim. Eu era CLT e com salário até bom, eu era gerente de relacionamento de uma multinacional. Um dos motivos que levaram eu a tomar essa decisão é que, assim, empresas privadas, você tem um limite para tudo. Então, você chega num patamar que você para. E eu não queria isso para mim, eu queria algo diferente. Eu queria inovar e eu queria empreender. Liberdade. Isso já estava no meu DNA. Liberdade é um termo que a gente pode usar, Carlos, ou não necessariamente? O que você me diz? Sim, liberdade, flexibilidade. Principalmente hoje, o patamar que nós estamos trabalha muito, mas eu também tenho muita flexibilidade. As decisões da empresa estão na minha mão. Isso também facilita o teu dia a dia. Eu não fico amarrado a decisões burocráticas. O que você diria para quem tem essa vontade, tem esse desejo, o que essa pessoa deve fazer? Obviamente que não deve ser algo, poxa, vou fazer sem o mínimo de planejamento, sai fazendo. Não. Então, que dica você dá para quem quer tomar esse mesmo caminho que você tomou? Muitas vezes, tem empresas que no início não dão certo por você não ter um planejamento mais aperfeiçoado e por você não acreditar. Eu acho que o que eu aprendi de tudo isso é que, assim, primeiro, realmente não é fácil. Quando você inicia um projeto, hoje, em comércio eletrônico, você tem que estar bem preparado. Conhecer o mercado, isso é a principal, conhecer seus concorrentes, fazer um estudo aí de viabilidade. Mas eu vejo muita gente desistindo no início por não acreditar mesmo, por achar que vai ser difícil. Ela não acreditar em si mesmo, no seu sonho. No início comigo, por exemplo, cara, tinha dia que eu não vendia um pedido na loja. Olha só. Aconteceu muito isso. Tinha dia que eu olhava assim e eu me dedicando, né? Um, dois, três, cinco pedidos. E muitas vezes dá vontade de você desistir, de você voltar atrás. Só que, assim, eu nunca coloquei essa questão de desistir como parte que queria acontecer. Passavam-se pensamentos dentro de mim, mas jamais. Então, tem que acreditar, acreditar muito. O processo, no início, ele é trabalhoso, né? Ele até requer muita atenção, um pouco de energia que você tem que gastar. Você acreditando no que você está fazendo, você... E não precisa também investir muito, né? Hoje, você pode começar um projeto com a trem mesmo. Você pode começar uma loja aí com 300 reais. Mas, é lógico, tem que estar um pouco preparado. Mas, o principal é fazer esse estudo mesmo. É acreditar no que você vende. É ir a fundo e nunca desistir. Dez anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, canais de vendas amplos que você pudesse divulgar a tua marca. Então, por exemplo, eu tenho a minha loja na Trey. As lojas estão com vocês. Eu estou fortalecendo cada vez mais a minha marca, para a gente vender mais. Mas, a gente tem parceiros, como, por exemplo, a Magalu, que está aliado com vocês. E, hoje, o leque, para você expandir, ele é muito grande nesse sentido. Você não fica amarrado só com a tua loja. Porque, muitas vezes, a dificuldade, hoje, de quem abre uma loja da marca, é assim... Muitos já têm a ilusão para sair vendendo muito. Tem que ter calma. Tem que ter um pouco de paciência. Tem que ser passo a passo. Mas, você aliando isso à marketplace, como, exemplo, da Magalu, que é a parceria de sucesso com a gente, nas três empresas, você consegue ter um resultado muito mais rápido. Mas, muito mais rápido do que há 10, 8, 7 anos atrás. Eu acho que isso é um facilitador hoje. Como eu falei, para quem vendia três pedidos, cinco pedidos, no começo, durante muito tempo, a gente, hoje, vender 200, 300, 400, 500 em um único dia. Então, foi um pulo muito grande, graças a Deus. Como que foi, para você, a experiência da plataforma Trey, integrada ao Magalu? Esse processo da integração, isso ajudou vocês, também, a fazer isso acontecer de uma forma mais rápida, mais dinâmica? Isso é crucial. Eu acho que não é porque eu estou falando com você, você é da Trey. Quem me pergunta da Trey hoje, tem as mesmas respostas que eu vou te dar aqui. Inclusive, durante esses anos, eu já indiquei umas 40 empresas, eu acho, para a Trey. Eu era até parceiro de negócio. Eu gostava de ver o meu pessoal aqui, de amigos, com uma ferramenta boa. Eu acho que a resposta é bem simples, se você não tiver uma empresa parceira como a Trey, para você poder planejar toda essa questão da tua loja virtual, para vender, para converter vendas, mas também que a Trey ajude você, como um ERP, que é, para fazer essa parceria, essas interfaces com a Magalu, outros marketplaces do mercado, você não chega em lugar nenhum hoje. Eu conheço muitos ERP aí no mercado, mas eu diria que a Trey me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Que legal. Acho que eu trabalhei muito, mas a Trey ajudou a chegar onde eu estou hoje. A Magalu também, de certa forma, contribui com esse sucesso. Então, quem está começando hoje tem que ter uma ferramenta igual a de vocês, que é muito fácil de usar na verdade. Eu diria que é uma das mais fáceis e mais inteligentes do mercado.